Ferimentos por toda parte, na boca, no nariz, nas orelhas, no olho esquerdo e um corte profundo na parte de trás da cabeça. A vítima, um senhor de 80 anos de idade que não quer se identificar. O idoso foi brutalmente agredido por esse homem. Marco Antônio de Farias é professor de artes marciais. Não deu nem tempo de responder a ele direito, ele já foi entrando e tentando me agredir. E quando eu vi que ele partiu para dentro do meu apartamento, eu também tentei me defender. Só que ele, daí eu preocupado com o companheiro, fiquei mais à mercê dele do que ele de mim. A namorada do idoso também foi agredida na perna quando tentou evitar o ataque. Segundo a polícia, a agressão aconteceu dentro do apartamento do idoso. O motivo foi uma discussão de condomínio entre a vítima e a mãe do agressor. De acordo com a mulher, o senhor costumava fazer muito barulho e jogava cinzas de cigarro pela sacada, o que incomodava bastante. O senhor questiona, diz que não faz barulhos que extrapolem a normalidade e que muito menos joga cinzas de cigarro, já que nem é fumante. Por fim, eles bateram boca pelo interfone. Foi quando surgiu o filho dessa mulher. O rapaz de 39 anos foi até o apartamento do idoso, invadiu o local e já iniciou a agressão física, com o argumento de que iria dar uma lição naquele senhor de idade em defesa da mãe. Após a agressão, Marco Antônio veio até a central de flagrantes, inclusive deixou o carro mal estacionado aqui na frente, barrando parte da entrada. Ele entrou na delegacia e disse que a mãe iria registrar um boletim de ocorrência por ameaça contra um homem e que ele seria o advogado dela. Acontece que ele se identificou como um advogado que é conhecido aqui na região. O delegado, inclusive, conhece esse advogado ao qual ele deu o nome. Desconfiado, o delegado pediu para ver a carteira de OAB. O rapaz se sentiu pressionado e começou a dar desculpas, até que ele mudou a versão. Disse que se chamava Fabrício Verdun, que é o nome de um lutador brasileiro famoso no MMA. Diante de todas aquelas informações controversas, o delegado encaminhou o rapaz para a identificação criminal. E aí veio a descoberta. Nenhum daqueles nomes que ele havia passado eram verdadeiros. Foi descoberto que ele tinha oito passagens pela polícia. Imediatamente, ele foi preso em flagrante. Pouco depois, em uma segunda conversa com o delegado, ele, inclusive, chegou a convidar a autoridade para fazer aulas de jiu-jitsu na academia dele, de graça. Esse cidadão foi detido pela polícia militar porque ele estava dirigindo embriagado. Aí ele não apresentou documentação. E aí ele foi autuado por estar dirigindo embriagado e também por apresentar essa falsa identidade. Tem uma vítima aqui, um senhor, que ele não sabia o nome, a identidade de quem tinha agredido ele. Esse cidadão efetou agressão, é um senhor de idade, feriu o mesmo na cabeça, agressão muito séria. E esse cidadão não sabia o nome dele. E chegando aqui ele reconheceu, olha, esse cara que vocês trouxeram aí embriagado é o mesmo que me agrediu. Então, completou o ciclo. A pessoa agrediu o senhor e ainda fugiu do local dirigindo embriagado. Depois de registrar a ocorrência, o idoso foi levado até o Cais de Campinas para cuidar dos ferimentos. Marco Antônio vai responder por lesão corporal, embriaguez, já que no Instituto Médico Legal foi constatado que ele tinha bebido e também pelo crime de falsidade ideológica por ter mentido o nome. E mesmo depois da violência sofrida, o idoso ainda não considera o rapaz como o principal culpado pela situação. Eu tenho mais desprezo pela mãe dele do que por ele, sabia?